Grande Deus Consolador Príncipe da paz Forte Deus Vencedor Sempre vive e sempre reinará Eu te exalto Eu te exalto És tudo em minha vida Preciosa és para mim Eu te exalto Eu te exalto Te exalto, Cristo Meu rei Grande Deus Consolador Príncipe da paz Forte Deus Vencedor Sempre vive e sempre reinará Eu te exalto Eu te exalto Te exalto, Cristo Te exalto, Cristo Meu rei Eu te exalto Eu te exalto Te exalto, Cristo Te exalto, Cristo Te exalto, Cristo Eu te exalto, eu te exalto Te exalto, Cristo, meu rei Eu te exalto, eu te exalto Te exalto, Cristo, te exalto, Cristo Te exalto, Cristo, meu rei Eu te exalto, Cristo, meu rei E aí